Música Quantas vezes você me beijou Quantas vezes você me abraçou Quantas juras de amor me fizeste Quantas vezes em meus braços chorou Acreditei em teus beijos Acreditei em teus abraços Foi todo em mão meu desejo Hoje eu sou pra você um palhaço Hoje eu sou pra você um palhaço Foi você que ensinou eu amar Foi você que ensinou eu sofrer Só você que me faz eu chorar Só você não consigo esquecer Sei que você não me ama Sei que você não me quer Meu coração é quem chama Oh traidora mulher Oh traidora mulher Eu jorei meu amor é só Deus Eu jorei meu amor é só Deus Algum dia você sofrerá Carro desprezo não sei Deixo para o parque Hoje sou o teu palhaço Amanhã é só Deus Amanhã é a espalhaça também Amanhã é a espalhaça também Amanhã é a espalhaça também